Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima! Sabe o que eu tenho aqui hoje? Pudim de tapioca! Isso mesmo! Uma tapioca granulada, um litro e meio de leite, dois leites de coco, um pacotinho de coco ralado de 100g e um coco fresco. Muito legal, né gente? Um coco fresco para misturar junto. E nós sabe o que vamos fazer? Ferber o leite. Um litro e meio de leite nós vamos ferver. Junto com o leite de coco. Gente, mas isso é muito bom! Delícia pura! Um litro e meio de leite fervido junto com o leite de coco. Também leite condensado. Isso aqui é depois, tá? E um creme de leite também. Também para depois, viu? Depois do leite fervido. Não leva açúcar, né? O interessante é que não leva açúcar, tá? Ó, vai ficar legal! A minha tapioca vai coco fresco ralado. E uma bela dica para vocês tirarem o coco de dentro da casca, é esquentando ele no fogo. Eu esquentei ele por 5 minutos. 5 a 7 minutos por aí, tá? Aqui, gente, ó. Esquentei. E é muito fácil para tirar, tá? Ó, inteirinho. Viu? Fácil para ralar. Gente, eu nem descasquei o coco, não. Fica opcional. Se vocês quiserem só clarinho, descasquem, né? Mas eu não casquei, tá? Ralado. Aí, ó. Contando que a gente vai gastar os dois coco, o fresco e o outro industrializado, tá? Daqui a pouco... Vamos virar aqui a tapioca. O leite fervido quente. Todo, tá, gente? É um litro e meio de leite fervido em quinhentos gramas de tapioca. Deixa eu ver aqui. Quinhentos gramas. Vamos virar um leite condensado. Oxi. Um leite condensado, tá? Um leite condensado, tá? Um leite condensado, tá? Ah, pra mim, um leite condensado, tá bom? Pode adoçar. Se quiser colocar um pouquinho de açúcar, pode colocar. Tá? Mas aqui eu só adoço com... Só adoço com... Mesmo com o leite condensado. Mais meio. Vou colocar aqui mais um meio leite condensado aqui, ó. Pode ser o leite condensado da marca que vocês quiserem, tá? Tem bacana. Da marca que vocês quiserem. Então vamos lá, ó. 500 gramas de tapioca granulada. Um litro e meio de leite fervido com dois leites de coco. E uma caixinha e meia de leite condensado da marca que você preferir. E um creme de leite. Também... 100 gramas de coco fresco. O importante é que agora, depois, gente, é só virar na forminha untada com leite condensado. E colocar pra gelar. E colocar pra gelar. Por mais ou menos... Até ela gelar bem. Umas três horas, quatro horas, não sei como. Vocês preferem umas três a quatro horas na geladeira. Misturar aqui. Vou misturar um pouco de leite com coco fresco. Vou misturar um pouco de leite com coco fresco. 어 Gabi Passu Est dro assured. Fim porcastinha em particulação Um pouco de leite... Tem! Mas é essa choragem. Da, mas! Mas... Aku didn't eat com medo jibe. Sim, ó... Koço lá, ó... Obrigado. Muito bom, tá, gente? Aqui vai dar mais de duas forminhas dessa aqui, ó. E rende muito. Agora eu vou colocar pra gelar essas duas aqui, ó. Vai pra geladeira agora. E daqui a três horas tá prontinho, tá? Beijo. Pessoal, nós vamos fazer agora também pudim de tapioca diet. O bom desse pudim é que ele não vai no fogo. O que vai no fogo é o leite. Eu vou fazer de meio pacote de tapioca. 250 gramas de tapioca granulada. Vou colocar nesse aqui um litro de leite. E um leite de coco. Eu gosto porque esse aqui não vai no fogo. Fica saboroso. Muito bom. Agora nós vamos ferver um litro de leite. A gente tem uma observação aqui, ó. É que o leite de coco é sem açúcar. Porque a tapioca ela é diet, tá? E o coco ralado também. Sem açúcar, tá? 100 gramas de coco ralado também. E a outra metade do coco fresco vou usar também, tá? O leite de tapioca diet, tá? Aí, ó. Tá? Coloquei esse aqui. Se eu fazer menos um litro de leite de leite perdido com leite de coco com um leite de coco também diet um litro Desculpa aí, tá, pessoal? É um litro de leite e um leite de coco. Lembrando que o leite de coco também não tem açúcar. Esse aqui é o leite condensado diet diet, tá? Leite diet também leite condensado. creme de leite leve Esse coco aqui eu descasquei ele, tá? Esse coco eu descasquei mas é opcional vai ficar branquinho pode descascar também Descasquei ralei 150 gramas do leite de coco do coco ralado também sem açúcar do leite Não tem problema em silêncio condensado, não deve poder banhar o fundo todo, não. Eu vou levar no congelador para poder gelar rápido. O espetinho... Levou o congelador. Solta. Se você clicar, você vai colocar para gravar de novo. Aí, pessoal, passaram mais de duas horas. Agora, nós vamos desenformar. Eu deixei no freezer. Para poder desenformar mais rápido. Descer mais prestes. Esfriar mais prestes. Lindo! O que é isso aqui? Cremoso. Muito bom! Só adoçado com leite condensado. Tudo de bom para vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Dá aquele joinha, tá? Não se esqueça de acessar o sininho para receber mais receita. beijo da tia Marta. Tchau! 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 Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.